E agora vem comigo, presta atenção, olha só. Visita a Embaixada do Brasil em Madri, ao Parlamento de Cantabria na Espanha, além da exibição da arte sergipana. Esse foi o roteiro do estilista Abraão Bispo, que esteve na Espanha há menos de um mês, mostrando um pouco do talento sergipano aos europeus. Teve renda irlandesa, divina pastora aí, brilhando, bolsas e brincos, de São Cristóvão, além de crochê do município de Laranjeiras. Por isso a gente vai mostrar um pouco do que os europeus puderam conferir. E tem uma conversa especial ao vivo com ele, né? O idealizador desse trabalho, desse encontro cultural incrível, Abraão está aqui ao vivo, amigo. Que bom ter você nessa tarde especial, enaltecendo a nossa cultura, a nossa gente. Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Boa a todos que estão em casa. Um prazer imenso estar aqui, porque esse programa também é a cara de sergipano. Oh, muito obrigada. Que alegria é poder compartilhar com você aí todas as novidades. E me fala como é que foi essa ida do Abraão, né? Levar a cultura sergipana, a representatividade do nosso povo, da nossa gente, na moda lá para os europeus. Foi algo inexplicável, porque foi um encontro cultural, onde o tema era turismo criativo. Turismo criativo. Era uma forma de você mostrar coisas da sua cidade, do seu país, através da cultura. Certo. Como da música, como da culinária e da moda. Olha aí. E sergipe foi muito bem representado, embora o encontro foi a nível nacional, né? Certo. Chegamos lá representando o Brasil, mas a raiz falou mais alto. Então, como era livre o Brasil, o Brasil é imenso, vamos levar o nosso estado. E aí entrou o Sergipe, né? Fizemos muito bonito, fizemos o dever de casa bem feito. Certo. E causamos uma expectativa muito boa nas pessoas, uma reação muito boa, muito positiva, ao ponto da embaixada nos receber. E foi algo assim, muito especial mesmo, porque a delegação do Brasil era menor, mas foi a mais ovacionada. Oh, gente. E o brasileirão de chega, já chega chegando. É verdade. A gente tem assim um diferencial, né? O nosso povo, ele é assim, muito carismático, talentoso, né? O brasileiro é alegre por natureza, né? Por natureza. E eles diziam sempre que o Brasil era o tempero do encontro. Que legal. O Brasil era o tempero do encontro. Então, onde a gente chegava, já sabia que era sucesso. Muito bem. E aí, né, nesse contato, essas composições que você acabou fazendo, unindo muito da nossa cultura, você foi pela renda irlandesa, você foi pelo talento são-cristovense, né? Então, você conseguiu reunir na moda um pouco de Sergipe e de suas características, né? Você viajou pelo estado. Isso, porque assim, primeiro porque são trabalhos, claro, a gente sabe que o artesanato, ele não tem gênero, né? Sim, sim. Mas esses trabalhos específicos foram feitos por mulheres, mulheres que são referências na família, né? Que são as provedoras do sustento da casa. Então, a renda irlandesa, lá em Divina Pastora, tem peças que foram feitas pela associação e também por rendeiras independentes. O celebra é tão grande que tem associação e tem também rendeiras que trabalham de forma independente. Então, criamos duas peças exclusivamente para esse evento, onde eu criei, fiz o croquis, fiz a base e elas foram confeccionadas, essa peça. Essa peça voltou por muita insistência, porque não queriam deixar voltar. O pessoal segurou, abraçou, disse quanto é minha, minha, não, essa peça é a peça-chave, eu tenho que voltar com ela. Muito bem. E com relação ao croquis... E aí vocês estiveram, como diz a nossa querida Joana e os... Sim, a Joana Dark, a Joana Aparecida, elas... São modelos sergipanas, né? A gente costuma chamar elas de embaixadoras da cultura sergipana. É verdade, lá na Cantabria, né? Que elas falam Cantabria. Cantabria. Fuxão e, né? E eu falei e já estava me sentindo lá. Elas, sempre que tem oportunidade de... Alguma coisa referente ao Brasil, elas sempre trazem para a Sergipe. Isso é incrível. Trazem para a Sergipe. Isso foi muito interessante. São as nossas bonecas sergipanas. Eu digo que elas são as nossas bonecas e elas, inclusive, têm um perfil, né? Isso, bonecas não falam. Não falam. Então, foi muito legal porque a princípio ia ser só moda. Sim. Depois entrou a música e a culinária. Aí, pronto. Foi show com chave de ouro. Nossa. Na próxima eu quero ir também, tá? Com certeza. Esse tu, porque a gente... Não vai demorar muito não, viu? Não vai demorar muito não, viu? Olha aí. Não vai demorar muito não, me conta. Não vai demorar muito não, porque agora em 2022 tem o Ano do Brasil na Espanha, bicentenário. Nossa, o Ano do Brasil na Espanha, gente. Gente, ó, já vou... Já tô dando spoiler aqui porque já sabe, né? Vamos retornar. Pronto. Olha, Joba, a oportunidade sergipe. Tem que ir um talento, tem que ir o sanfoneiro, né? Tem que ir com a nossa música, sanfoneiro, né? A música, sanfoneiro, também. A música, cantou, sanfoneiro, olha aí. Porque quando a gente chega lá, o pessoal fala muito em samba, samba, samba e a gente sergipe. Chegamos lá, eles falando Brasil e saímos lá, eles falando Sergipe, Aracaju. Olha, que lindo. Já estarão, eram muito engraçados eles falando isso. Verdade, né? Eles têm muito a visão do Brasil pro samba. E aí vocês chegaram lá com forró. A música, mirando as ondas do mar, era mirando as olas de mar. Eles cantavam. Ai, que lindo. Ficou muito lindo. E na colina era então a caipirinha, castanha de caju. Ui, gente. Nossa, o povo enlouquecia. Aí chamava os meninos da comida, sabores do Brasil, sabores do Brasil. Ficou muito interessante, isso foi muito gostoso. Muito, muito prazeroso. Nossa, que legal. É uma troca de experiências, né? A gente leva muito da gente, mas acredito que vocês trazem na bagagem aí. Também é uma experiência riquíssima, né? De uma visão de lá. Portas abertas para outros profissionais também. Tanto que, como eu falei, essa questão do bicentenário, as portas estão abertas para vários artistas. Maravilha. A gente vai ter prazer para o nosso estado. Pois é, então é o seguinte. Nós vamos agora mostrar um pouquinho do que foi exibido lá, né? Através de um desfile lindíssimo. Nós estamos aqui com três modelos maravilhosas. E eu queria que você descrevesse para a gente um pouquinho de cada trabalho, tá, Abraão? Eu vou convidar aqui as modelos, né? Nós estamos aqui com as modelos... E eu vou pedir para o Abraão chamar aqui. Nós temos modelos lindas e maravilhosas com talento e assinatura do Abraão. Abraão, por favor, agora é com você. Vamos receber agora a Keila. Keila, por favor. A Keila está usando a peça principal da nossa coleção, que é esse casaquinho de renda irlandesa. Foi feito com cores alegres para representar a alegria do povo nordestino. Olha que lindo! Então, é uma peça feita pelas rendeiras da Associação Divina Pastora. Foi o casaquinho que causou, assim, a euforia nas pessoas lá. Não, esse aí eu já quero, já. Todo mundo queria esse casaco. Eu já quero esse look pra mim também. Que casaco lindo! Ele ficava encantado com o acabamento, com a qualidade, com a alegria das cores, a textura que tem a renda irlandesa. Que perfeição! Foi avaliado em artigo de luxo, por eles, como artigo de luxo. Então, assim, se a gente tem que ser orgulhada do que tem no seu estado. Nós temos riquezas aqui, incontáveis. Sim, sim. Nossa, então é um trabalho, assim, riquíssimo de verdade, né? Um talento. Nossa, eu tô impressionada aí, né? Agora vamos receber a Sara. Lindo, lindo, lindo. Olha, amei esse primeiro look. Muito bem, esse já tem os lacets em fio branco, porém com bordado colorido. Que isso, gente! Nós trabalhamos muito com a linha resort porque a gente queria mostrar a questão também nas nossas praias. Sim, claro. Então, ela pode usar essa saia com biquíni. Certo. Com maiô. E o tubinho ela pode colocar aí pra qualquer lugar. Uau! Vai depender do astral. Lindo, 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 lindo. Nossa! Uma peça clássica, mas que você pode usar de forma temporal. Independente de estação ou de tendência. Exatamente! Amei, amei. E aí, tem um pouquinho de cada município? Esses dois são de Divina Pastora. Divina Pastora, né? E agora? O terceiro agora que tá com a Luane, que é a talagaça abordada. Já é remetendo um pouquinho para São Cristóvão. São Cristóvão. Olha que luxo! Ela também tá com colar de fuchico. Meu Deus, que trabalho muito! Que foi feito por uma das artesãs de lá de São Cristóvão. Sim! A Dani, que trabalha com fuchico, faz brincos, colares, bolsas, trabalhos assim excepcionais. E também com a linha resort. Gente, tá lindo esse trabalho, né? E ali, a gente percebe, inclusive, tem nas costas, além do trabalho, né? Nas costas, o crópede, ele tem também. Pedi só para ela puxar um pouquinho ali do cabelo, ó. O cruzado, né? As tiras, que dão todo um charme também. O charme é a questão do tropicalismo. Perfeito, Abraão. Lindo, lindo, lindo. Ai, amei. E a leveza dos tecidos, né? Sempre que trabalha com coisas leves. Nossa! Mas agora, a gente já mostrou aqui a primeira etapa do desfile, né? Mostrando e valorizando a nossa sede de panidade. Agora é a segunda etapa. Nós já temos aqui, né? As modelos com novos looks. E eu queria que o Abraão falasse um pouquinho pra gente, né? Dessa nova proposta. Abraão, o que é que vem por aí? Então, já como a gente falou no início, né? Não só a renda irlandesa, como também o artesanato de outros municípios. Dessa vez, agora, vamos enfatizar um pouquinho nas bolsas, nos acessórios. Certo. Temos a bolsa de Max Crochet e as bolsas feitas com couro. Olha aí! Couro reciclável. Maravilha! É uma história muito bonita dessa moça, porque ela passou por uma fase muito complicada na vida dela e ela não... Tava muito depressiva. Certo! E ela ia passando por um lugar, vinha um pedaço de couro e começou a trabalhar o couro, curtia o couro. Daí ela começou a confeccionar bolsas. Nossa! Hoje ela já faz roupas, trabalha também com tecidos, tudo coisa reciclável. Que maravilha! Couro de tilápia, juta. Então, assim, quando eu vi esse material, eu disse, não, esse daqui tem que... O mundo precisa conhecer isso. Então, é um trabalho diferenciado, né? Olha só, fala aí um pouquinho desse primeiro trabalho aí. A bolsa, feita por Paula, que é de lá de Laranjeiras, ela não só faz bolsas, como faz bornau, sandálias, tudo com maxi crochê, que é uma técnica que está super em alta e também a tendência é do próximo verão já. Olha aí! Na Semana da Moda de Paris, teve muito maxi crochê. Nossa! Eu fiquei acompanhando, eu amo, né? Moda também fica acompanhando a Semana de Moda de Paris. Quem brilhou lá na Semana de Moda de Paris? Os brasileiros. Os brasileiros. Como pode, né? Causaram. A gente faz bonito. Brasileira, onde chega, já chega dando seu recado mesmo. E você colocou ali também uns detalhes nas pulseiras, também tem as peças, né? Esses acessórios, quem assina é o Júnior Dias, né? Ele é quem assina os acessórios, brinco, os colares, as pulseiras, ele é quem sempre... Minha parceria é sempre com ele. Incrementa ali tudo, né? E essa estampa, ela tem um ponto muito especial para mim, porque essa estampa foi uma criação minha. Olha, tá linda, 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 parabéns, Abraão. Muito lindo esse trabalho, tá? No segundo look, o que me fascinou nessa bolsa é o fato do couro estar nessa tonalidade. Mas é couro legítimo mesmo. E assim, gente, são couros que, tipo, as pessoas que trabalham, né, que com a carne do animal e depois não vai ter utilidade com o couro que dispensa, ela vai, faz um trabalho até de ambientalização, né? De coisa do ambiente. E ela recolhe esses couros que as pessoas não vão querer mais e faz esse trabalho maravilhoso, que é a Rida-se, de lá de Laranjeiras, que a marca dela é a Fijô, que é a junção do nome do pai e da mãe dela, que são pessoas que não estão mais com ela aqui. Ela quis fazer essa homenagem. É um trabalho muito lindo. E essa está aqui fora da bolsa, fora da embalagem, porque ela vai ter um destino certo. Olha aí. Nossa, eu fiquei encantada com esse trabalho. Quero... Mostra aí o detalhe dessa bolsa. Gente, olha que riqueza de detalhe. Fijô, que trabalho lindo. Então essa aqui é aquela que você falou que tem... Que é a Inglaterra de São Cristóvão. Ela trabalha não só o couro, como também... Aqui tem a juta. Juta, couro, couro de quilápia. Material reciclado. Tudo reciclável. Gente, que trabalho lindo. Olha só. Muito, muito lindo, Abraão. Nossa, que orgulho, viu? Dos nossos talentos sergipanos. E você passeou aí por vários municípios, né? Olha que isso. Gostaria de poder ter levado muito mais, mas infelizmente não foi possível. Gente, que trabalho. Mas assim, o que nós levamos foi muito bem representado, muito bem aceito também. Nossa, não tenho dúvida. As consul ficaram encantadas, tanto a consul honorária como a consul geral, ficaram muito encantadas. Inclusive, uma tá pretendendo vir aqui conhecer Sergipe por conta. Olha... O pessoal ficou muito apaixonado. Provavelmente, acho que agora em dezembro tá vindo uma turma pra cá pra poder conhecer... Nossa, muito lindo. ... o nosso estado de perto. Muito lindo. Tem mais uma modelo aí. Tem mais uma com o Maxi Crochê também. Maxi Crochê. O que é interessante do Maxi Crochê, você vê que ela tá com a roupa praiana, mas aí se você coloca um tubinho, uma roupa executiva, você usa essa bolsa tranquilo. Cabe com tudo, né? A bolsa pega bem tudo. E eu fico impressionada, é assim, com a riqueza de detalhes, né? As cores são cores da estação, né? A gente viu verde ali, um verde musgo, um verde mais claro. E o legal do artesanato, do personalizado, é que se a cliente entra em contato, ela vai fazer conforme o seu gosto. A cor, o tamanho. Então você tem essa liberdade de escolha, né? De personalizar o seu produto. Lindo, lindo. Gente, eu fiquei assim, maravilhada com todo esse talento. Quero te parabenizar, viu? Tá aqui. Tá aqui, né? Lindo o trabalho. Essa daqui é um presente da Fijô para você. Ah, sério! Gente, amei! Sério, Fijô? A vida, sim. Que maravilhosa! Ah, Fijô, muito, muito obrigada. Amei demais, viu? Olha que luxo! Que isso! Talento sergipano que corre na veia, viu? Amei demais! Muito obrigada. Obrigada, Abraão. Fijô, lindo o seu trabalho, viu? Que felicidade! Agora, o seguinte, como a gente tá aqui reunindo o trabalho de modelos lindas, maravilhosas e maravilhosas, agradecer as modelos, agradecer ao Júnior Dias que tá fazendo aqui a produção também, como sempre, incrível, né? Em todo esse trabalho. A você, tá? Eu agradeço. Parabéns, que lindo trabalho. Obrigado pela oportunidade de mostrar aqui também para o nosso Egip, né? O talento que nós temos aqui e das pessoas que valorizem mais aquilo que você tem na sua terra. Porque quando a gente chegou lá, era, sabe o que é peso de ouro? Tá vendo? Foi muito. Então eu quero aproveitar e mandar... Estão assistindo a gente lá ao vivo, viu? A turma da Espanha. Beijos! A Carmen Sá. Através do Facebook a gente pode ser visto aí em todo mundo. É, o pessoal da Embaixada Cléo Costa, que é uma pessoa maravilhosa. Maravilha. E também quero mandar um abraço aqui para a equipe que foi com a gente, o Aloysio Vasconcelos, o Amintas Oliveira. Olha aí, a turma toda. Dei um mestre de cozinha e tudo. Fiquei surpreso. E o Antônio Rogério e o Chico Queiroga, né? Que também foram lá. Maravilha. Que estiveram lá. E as meninas, né? A Joana, as o Tomás, que é o esposo de uma delas. Gente, muito obrigada a todos vocês. Foi uma coisa assim, foi uma experiência maravilhosa. E mais uma vez a você, Jaque, por esse espaço aqui. Nós que agradecemos. Maravilhoso. Obrigada, viu? Obrigada a você.